Você sabe com quem você vai ter que negociar, Minerva? Ó, nós fizemos aqui um comitê do Homer e foi decidido que, devido aos anos de escaralho que o Eza vem passando nessa live por sua causa, vai ficar sob a responsabilidade do Eza mostrar o Homer. Êêêê! É. Puta que pariu! Tá fudido, miado! Tá fudido! Anos que o Minerva escaralha o Eza. São anos, gordinho, baleinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje é a revanche. Meu Deus, o Ilha das Lendas deixavou esse draft. Deixavou. Contra a Zéria, agora vem Zéria, tá? Deixavado. Deixavou esse draft. E pegar a Zéria é 1x0. Vários é perder outro. Não. Vários é, vários é, vários é, vários é aqui. Aí eles querem pressão bot, eles querem pressão bot. É que vai ser jogado, vai ser jogado esse aqui. Apen Gaming veio pras cabeças, chama teu amigo no grupo do Zap, chama o pai, a mãe, o Periquito. Vambora, rapazes, eles vieram pras cabeças. Confiante, hein? Uma botlane confiante, não estão tiltados. Se tivesse tiltado aqui, ia pedir, tá ligado? Outra coisa. Zéria e Lulu. Aqui é o seguinte, né? A Félio e Lulu. Apen tem que pegar, vai. O Carioca precisa picar o Django dele aqui, viu? Tem que ser. Ele precisa picar a Zéria. O pai, gostei, gostei da pop. Legal. Pra amassar bot é bom, guys. Pra amassar bot é bom. O time vai pegar... Meu Deus! Dica de Azir! Dica de Azir! Não, não é possível. Puta que pariu. Primeiro jogo jogado no lixo. Eu não gosto muito desse Azir contra a Jax, não, mano. Depois que o auto-ataque do Azir não pega mais no Jax. E contra a Lucianame não é muito bom também. Não, é muito bom. E o Jax, ele é muito bom contra outro time inteiro ali, na verdade, né? É bom contra Ashe também, contra Varo. Se esse Jax ficar forte, vai ser B.O., mano. Ficou bom o draft da Laude, mas eu acho que a Pen deu um jeito aqui também de não ficar aquelas coisas esquisitas com o Tinos, tá ligado? Deixou o Tinos no suporte. Ai, Renekton não. Gragas, dog. Renekton não. Renekton aqui já... Gragas, Gragas. Ó, Gragas é bom, Gragas é bom, Gragas é bom, Gragas é bom. Tem que ter front line, mano. Gragas é o melhor pick. Não pode ser duelista, não. Gragas é o melhor pick. É, cacete não, cacete não. É, não, não, não. Gragas é melhor. Ó, Gragas era o melhor, depois cacete, só em terceiro Renekton. Ainda assim ficaram no meio termo, tá ligado? Sim. Pô, mas duas comps boas, hein, cara? Duas comps boas, mano. Duas comps boas, mano. Duas comps boas, guys. Teremos um jogo. Ê, 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 vai ter luta, Karma, Mantra Q. Mano, mano, level 1 da Laudia é mais forte. Guys, Mantra Q na Karma, vai ficar ruim, guys. Acho que não, hein? Pop, Double Hail, é... Ash, ai, bom que é do time. Ai, meu Deus. Aqui, Karma e Jax é muito cheatado o level 1, muito cheatado. Meu Deus, meu Deus, eu vou desmaiar. Ô, eu tô me cagando. Senhores, eu me caguei. Ai, esse trem de sair daqui vai dar doideira, vai dar doideira, meu Deus. Vai ter fight, vai ter fight, vai ter fight. Mano, vai ter luta, vai ter luta. Cure. Mano, a Laudia não ganha isso, guys. A Laudia não ganha isso. Não, deu Pain aqui nesse level 1. Croc flechou. Croc morreu, Croc morreu. Não, tem Wiser de W. É muito fraco o level 1. Meu Deus, que salseiro! Mano, isso é ótimo, guys. A Pain precisa ter confiança pra termos uma terra. Isso foi muito bom, isso foi muito bom pra Pain. É, mas ele podia ter dado uma, né, esquivar. Dá uma live. Lute tem Cleanse, não é tão fácil. Não dá, não dá. Nice, bem jogado, tirou o TP, mano. Cara, fica com o TP. Ah, eu tô comendo o Block. Hahaha, tadinho do Carioca. Nossa, o robô se lascou. O robô tem Flash. Ele não vai, ele vai? Carioca? Aaaaaaah. Nossa. Ficou bom pro Wiser. Ele vai conseguir crachar o Wave. Ah, o que... E o robô tem Pryo, ele vai ter que givear o Head. Ei, o bot lane da Pain tá vindo defender esse Head. O Titã tá vindo pro Head, mano. Oh, o Headbert tá aqui pelo Head. O Aedes não tá jogando, guys. Calma. O Croc não tem Flash. O Croc não tem Flash, guys. O Titã tá X-Q dele. Vai da Pain. O X-Q dele chega. Vai o quê? Vai o quê? Ué, mas... Olha o Titã flechando. Ah, o robô flechou! O robô tá de boa. Morreu, morreu, morreu. Mas o Titã morre, né? Ou não? Nossa, que salseiro, filho. Dois pra um, dois pra um. Mano, mas eu... Oh, o Titã perdeu muito a Wave Bot. É, olha o Ulti Bot. Olha o... Oh, o Titã gastou Flash e riu. Não pegou a kill. O Titã perdeu, tipo, três Wave Bot. E a Launch tá rindo, guys. Hahaha. Olha o Croc Bot, porque o Titã perdeu... Mano... E agora? Play Hard contra Pada. Quem ganha? Ih, tirou o teclado, vai cagar. Ih, trocou de teclado? Ixi, já vi tudo. Peraí, peraí, guys. Esse teclado é diferente? É outro teclado, mano. Gente... É outro teclado. Isso daí... Loucura, loucura, viu? Oh, isso muda o feeling, guys. Ah, foi só botado, foi só botado. Foi só botado, foi só botado. E voltou o jogo, meu Deus do céu. Oh, e batemos 130, hein? Meu Deus do céu. Oh, o Croc vai aproveitar a troca de teclado. Ai, o Titã errou, é o teclado. Ai, o Kuri. Ah, o Flash no Croc. Ai, T-Nose primeiro. Dig entra bate. Oh, o Titã jogou legal. Pô, saiu, saiu bom com a Pain ainda. Cara, o Titã tá batendo. O Titã tá batendo. Ele não para de bater, guys. E a Pain ganhou 3v4. Que isso, T-Nose? Que isso? T-Nose. Dig é do Puxa Mid, pai. Puxa Mid, porra. Cuida, pai. Péssimo Flash do T-Nose, mano. Era só seguir até esperar o mantra Q, tá ligado? E matava. O que que tá fazendo Domingão? Sem CBLON? É? Domingão. Acabou o CBLON. 2,40. Oh, que combo lindo. Toma, toma. Caramba, isso foi lindo, hein, mano? Meu amigo. Falo de que? O Wiser roubou. Oh, o ult do Kuri. Nossa, ult top, hein? Vai ter Titã. Ult do Varus. Morreu, o Redbest morreu. Morreu, o Redbest morreu. Oh, mas o Karopa... Ah, o Karopa jogou. Mano, mano, o Kroki vai morrer. O Kroki vai junto, o Kroki vai junto. Ele tem Flash, mas acho que ele morre... Nossa, que dano do Titã. Toma, toma, toma. Guys, isso é que vai acontecendo, mano. Cadê? Levanta e grita alguém da Pain, pelo amor de Deus. O primeiro de hoje, eu vou falar o primeiro de hoje, lendas. Jogão. 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 Pô, sabe o que que dá pra fazer? Eu posso chamar um... O que que tirou essa foto? Foldudes? Foldudes tirou essa foto. Foi, óbvio, viu. Óbvio, viu. A Neva, mano, ele tava todo dispensado. Pena do Dinqueiro. Pena do Dinqueiro. Dá vindo Hobbs, dá vindo Hobbs. Ih, Pop Dive a Fácil. Pop Dive a Fácil. Nossa, caralho, filho. Mas ele vai trocar a kill. Passeio. Passeio. Guys, a Pain estompando, guys. Mano, que atitude a PainGaming está tendo, hein. Muitas torres. Muitas torres. Passeio. Óbvio, mano. A PainGaming. É, pegou no RedBert. Cleanse. Foi Cleanse do Root. Caramba. Meu Deus, Krok. Torço, Krok jogou bem. Caramba, Krok. É meu pai. É meu pai. Ele buscou o Tittas ali, mano. Pegou a torre mais neutralizado no Titã aí, mano. E levou a torre do mid para vários de pontos. Empatou legal. Guys, eu não quero falar isso, mas se a Pain perder esse jogo é 3x0. Tem que ficar pelo Twitter. Se eu ver qualquer camiseta, caneca, é processo para... Guys, fight do jogo. Calma, calma que agora vai ser fight. O terceiro Drake, a Laude luta, não vai deixar a alma free. Fight do jogo, guys. 21 minutos, parão da Umpel. Fight do jogo. Routes em clínseis. Routes em clínseis. Fight do jogo, mano. Jim Quedo tem dois itens, ele vai carregar essa fight. O de carioca vai não voltar, vai carregar. Bonte do carioca. Oh, senhora! Routes em clínseis. Maia, a última é um. Jim Quedo! Jim Quedo flash, não hit, meu filho. Ah, não. Deu lá. O que? Não, 1 para 1, calma. Mano, mas é dentro do jeep, Bayana, é dentro do jeep. Era pra ser perfect aqui essa fight? Guys, isso poderia ter sido clean pra Pain, véi. Ó, ó, ó. O Wiser quer jogo. Lá na casa do casal. Meu Deus, o robô. Ó o robô. Meu Deus. Ai, é o Hobbs. Meu Deus, é o Hobbs. Quadra kill é o Hobbs, mano. Olha, ele parou, ele parou pra zotar. Ele parou, eu roubou a sua mula. Era um quadra kill clean. Acabou, mano. É o Hobbs, mano. Ele não liga, o Hobbs, ele não liga, velho. Você entende que o cara, ele dá triple kill, ele solta o mouse e o teclado pra ir xingar o Wiser? Sim. No meio da teamfight? Bayana, é o que eu e você falamos. Na primeira luta que eles mataram os caras no bot, eles têm que levantar e gritar. A Pain não sabe ganhar da loud, guys. O Titã pegou o double kill lá, level 3, lá level 4, levanta, bota o dedo na cara do Ruth, chama ele de ruim, mano. Se não, não vai ter jeito, velho. Ó, pera. Penta kill. Penta kill do Dinquedo. Penta kill do Dinquedo. Penta kill do Dinquedo. Vai, 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 ele vai tentar roubar. Penta kill do Dinquedo. Barão. Barão realizado pela equipe da loud. Olha só. Não, sério, sério. A gente precisa ver... Precisa ser passado o VAR. Exato. A gente precisa ver o replay nessa fight. Quando eu falei que o Dinquedo é ultnou, só que piorado, agora eu fui inocentado. O que ele fez nessa fight... Olha o Dinquedo. Olha o root, por favor, por favor, como que o root não morre? Alguém me explica. Olha o root. Tomou arrow, flash da copy. Tomou o ult do Varus e nem mata o ult. Olha o Dinquedo, mano. Mano, mas ninguém matou porque o Dinquedo não andou para a frente, cara. Olha o Dinquedo jogando, cara. Ele tava com medo. Ele tava sem ult? Eu vou pra salvar, eu vou pra salvar, eu vou pra salvar. Olha o Dinquedo jogando, cara. Olha o Dinquedo jogando, cara. Lembrando, guys, o Dinquedo era o jogador mais forte nessa fight, tá? Ele tava com dois itens fechados, mano. E meio, é. Dois itens e meio, bota fechada. Atenção! Vocês estão prontos pra ouvir? Meu Deus. O Dinquedo, quando ele dá esse WEQ, ele tinha flash e ult. Tu consegue usar zap no tap? Meu Deus, te dá! Oh! Uh, que dano! Último! Ai, meu Deus. Chesquedele, cuidado, dog. Ó, na Noruega já deu loud já nesse primeiro jogo? Já. Eu, como norueguei, presidente daqui, já deu loud. 1 a 0 loud. Eu também acho. É difícil a loud perder agora as fights. Cara, eu vou falar coisas que vai chocar o Brasil nesse review aí dessa fight. O Croc foi pego, o TP nas costas. O Robson vai morrer daí. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. É o Robson. Se defenderam. Pegaram o Robson. Tem esteira aqui, tem esteira aqui. O Robson tá. Sua voz. Robson ficou louco. Ela chegou embora. Fecha a folha. Fecha a folha. Pegaram o Robson. Isso é uma ameaça para a Pen. Saiu barato, saiu barato, saiu barato. Saiu barato, mano. Dá para defender, dá para defender o Baron. Não vai ser Baron não. Saiu barato. 40 segundos, Drake. Flank do Robson. O bolo no flanco. Tá sem TP, não vai puxar o bot. Croc foi no mesmo. Ih, engage no croc. Ok. Morreu, morreu, tá. Morreu, tá. Não, mas o Roosh vai jogar ainda. Ih, flash do Titas. Serou o Roosh. Pô, a Laude para esse Baron, hein. Eu acho que a Laude para o Baron. Eu acho que a Laude para o Baron. Eles começarem isso daí, vai dar merda. Ai, não era só cortar com o Drake, não? Eu acho, eu acho que esse Baron é FF. Mano, o Roosh vai dar penta aqui, guys. Para o FF, guys. É agora, Baiano, pode colar. Mano, eu acho que é FF. Eu acho que é FF. Vou pegar e vazar, dá? Tem que vazar. Quem puder, vaza. Quem puder, vaza. Tá sem flash em todo mundo ali, pô. Mas daí? Que Baron horrível, Baron horrível. Não valeu, porque triple kill do T-Nose e ainda vai ter o Drake ali na saída. Não sei se valeu, mano. Não toma T3, tá ligado? O problemezinho é que se eles tivessem, tipo, uma caixa AD Carry, tivesse um AD Carry realmente fortezão late game, aí dava para confiar nisso daí, tá ligado? Mas com esse Varus de Polk, quanto mais o tempo passar... Carioca! Morreu, morreu, morreu. Carioca! Localização Disney. E o Titor? Estaltou. Estaltou, guys. Meu Deus, o Dink tá no top. Que legal. O Dink é de bom time. A Pain tem o Baron que empuxa lá. Powerplay, menos 1.080 de gol. Vai aumentar, vai aumentar ainda. Eu critico muito o cheiro, mas a Pain perder esse jogo não tem nada a ver com o cheiro. Eles poderiam ter o coma como coach, tá ligado? E vai pro Baron, mano, vai pro Baron, vai tentar trocar o Baron no dragão. FF. Vamos ver. Ah, eu não gosto, hein, mano? Também não gosto. Eu não gosto disso aqui não, mano. É, o Azir batendo ali por cima facilita, porque depois ele pode... Ai, ai. Olha o TP em cima, guys. Olha o TP em cima. Olha o TP em cima. Olha o TP em cima do Robert. Acabou, caraca. Olha o Titor. Olha o Titor. Olha o Titor. Vendido. Acabou, acabou, acabou. Acabou, guys. Acabou. Valeu, 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 valeu. 3x0 o Audi, e com isso não haverá Robert, porque fazia parte do contrato. Tava numa cláusula, a cláusula 69. Pode ir adotando. Pode ir adotar. E o Dinkedo... Pasma, hein, guys. Depois dessa play, o Azir bebeu dois gole d'água. Bota um replay aí pra gente ver o que aconteceu nessa fight, velho. Mano, eu não entendo como... Por que o Dinkedo entrou nesse pitch, guys. Eu não consigo entender. O Azir, quando ele tá ali de cima, ele é extremamente roubado. Ele poderia tentar dar um insec. Porque ele pode dar drift também. Ele pode dar drift e dar insec aqui nesse bot. Cara, o Azir não tancou a ult pro Titã. Mas tipo assim, acima de tudo, guys, por que a Pain começa esse Baron? Sem prioridade mid, sem controle do Baron, tem uma Ward apenas. Eles têm vários Azir, não pokearam nada. Por que começaram o Baron? Eles já tomaram o T-Scale, estão desesperados. Exato. Quanto mais tempo passa, pior fica pra eles. Mano, na hora que eu vou falar o bagulho. Eu literalmente ia falar, guys, tá muito bom ali pro Dinkedo, porque ele tá na parte de cima e ele pode dar o drift e engajar aí embaixo, tá ligado? Aí ele vai e entra dentro do pitch e é flancado pelo Jax. É inacreditável. É inacreditável. Voltei! Ó, flanco do Wiser. Flanco do Wiser. Calma, flanco do Wiser. Boa ult no robô. Guys, vai pra Pain. Essa fight deu Pain. Essa fight deu Pain. Essa fight deu Pain. Mas o Wiser tá meio perdido. Ué, mas o Wiser tem que jogar. Deu o quê? Ele vai morrer, guys. Não, ele vai sair pra cima. Vai não. Ajuda! Pra cima aí, ó. Meu Deus, é o Robs. Olha o Robs. É o Robs, é o Robs, é o Robs. É o Robs, é o Robs. Ô, o Robs é... Morreu, ué. A Pain defende, a Pain defende, a Pain defende. Um por um. Um por um. Nossa, bem jogado pelo Carioca. Nossa, atividade! Aí, o pingou a gente da chama. E a Pain recebeu sobre mim. Defendeu. Jogão. 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 Mas assim, o Carioca, ele não tem reflexo pra parar o pulo do Jax. Ele parou, ele parou o segundo, né? O segundo, né? É. Mas é pra aquecer. Porra! Ginkedo! Ginkedo! Tem zonas? É pra farmar dano, cara. Meu Deus, o dano do Titã, mano! Guys, vai nascer a alma. 20 segundos. Será que a base tá caindo? A base tá caindo. Três inib. Três inib down. Sete dragões elementais. Dois barões. Muitas torres. E jogão. Golden Shower no mid, hein? Golden Shower no mid. Só que não é karma, né? Geralmente, ela deixa wave. Ute do Root. Ute do Titã. Perdeu a Ute do Titã. Fora que full build não faz diferença, né? E o Root. Olha o Root, olha o Root. Root boostou. Outra flecha de Cristão que passou. Mano, eu vou falar uma coisa. O Jinkedo, espeta ele, porra. O Jinkedo pode carregar essa fight, guys. O Jinkedo, oh my god. O Jinkedo, oh my god. Tô sentindo, guys. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Vai. Vai, J Cupido. Joga. Joga. Joga! Joga! Jumado tem flash. Jumado, Jumado! 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 Guys, o jogo acabou cinco pra acabar lá no vivo? Sim, não morreu ninguém. Dez de ca... Os caras estão mais preocupados em não parecer ruim do que vencer. Ninguém se matou pra defender o Nexus, irmão. E a torcida da Laude já começa a escaralhar. Vamos puxar o VAR nessa fight lá do drag. Eu quero muito ver com todos vocês. Ó, esse VAR, ele é antes ou depois do Homer? Calma, antes do Homer. O Homer vai ser daqui a pouco, porque aí a gente tem que decidir... Não, é só pra gente não esquecer, tá? Crack do jogo, guys. Root ou robô? Na opinião aí do chat de vocês. Root ou loot, não? Ai, acho que foi o robô. É difícil, é difícil. É que o robô foi o showman, né? E foi na fight decisiva também, né? É, é que ele sempre ameaçou nos flunks. Calma, calma, calma. Posso falar um negócio? Pode. Antes da gente decidir, root ou robô. Abre aspas. Camizeon. Ai, meu Deus. Tem nem o que dizer, na moral. A sabrinoca de Azir tinha ganho aquela fight no dragon. Ai! Fecha aspas. Volta, Cami. Toma, toma. Toma. Quando eu critiquei uma semana atrás, eu fui crucificado, tal qual o Yetis. E olha aí. Puro, mano. E posso falar? Eu acho que a sabrinoca ganhava mesmo, tá? Porque a sabrinoca é raielo, mano. Mas quem foi o bagre? Dinquedo, né? Dinquedo. É. Bagre do jogo, Dinquedo, todo mundo concorda? Ou tem alguém que quer se manifestar contra isso ou não? Não dá a declarar. Não dá a declarar? Gold não vai defender seu amigo? Não. Se eu falar sobre esse jogo dele aí, eu vou chutar ele mais pra baixo. O Carioca tira o Croc. Mano, como a Pen perdeu isso, guys. Nossa, o Dinquedo desviou do RQ da Karma ainda. O Carioca jogou pra caralho. O Carioca jogou muito. O Carioca jogou muito. Muito, muito. O Kim Broca zoniou, velho. O Dinquedo. Ó. Não, ele desviou do RQ da Karma. Até aí também. Mano, olha que imoralidade, guys. As estrelas se alinharam pra Pen vencer a partida. Só faltou eles quererem. Beleza. Dinquedo. Level 14. O boneco mais forte do jogo. Carioca tira o Croc. O Cury acerta uma ult no Root. Mano, falta 5 segundos pro Clince do Root. Falta 5 segundos pro Clince do Root. Ele não tem Clince. O Carioca vai flechar, vai stunar. O Carioca flecha e stunar, mas eles erraram o CC, né? Deram o CC. O Titã vai ultar também. É, eles deram o CC, combaram o CC. Foi mal feito. Cara, como que o Dinquedo não entra e não enceca os 3 ali agora, cara? É. Guys, é só o Dinquedo entrar e ganhar o jogo. Por que o Dinquedo não entra aqui e não ganha o jogo, guys? Meu Deus! Olha essa posição dele, cara! É muito boa. É só dar EQ e ult, mano. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. O jogador profissional não aproveita essa situação sem sacanagem. Guys, se eu pausar essa fight agora... Tá play, tá play, pelo amor de Deus. Não, se eu pausar essa fight agora e mostrar pra qualquer coach do mundo... Vai ficar pior. E perguntar quem ganha essa fight, o cara vai falar... Não, o time Redside aqui já ganhou. Não tem como perder essa fight. Sim. O robô tá longe, o croc tá longe, é um 5v3 e o AD carry inimigo tá estunado sem clinch. Eu vou soltar e vocês vão ver o apocalipse acontecendo nos próximos 10 segundos. Vai ficar pior. Vai ficar pior, guys. Olha quando o Root sai vivo e flasha pra trás. Olha a vida do Root. Mano... É EQ do Jinkedo, mano. EQ, flash auto-attack. Flash auto-attack na cabeça dele. Flash auto-attack matava. Flash auto-attack. Ei, a pinha escolheu Redside, guys. O que é isso? O cara louco? Ué! E Maokai tá open. Ô! Maokai tá open. Acabou, 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 acabou. Ué, mas por que banir o Varus? Que loucura. Aurelion Sol do Tino. Meu Deus, acabou, acabou. Insta lock, by the way, tá? Ele nem pensou. Ai, mas reenectam aqui. O Root desrespeitou, hein? Desrespeitou total, mano. O robô não tá ligando muito, não. O PCU vai ficar isso. Eu preferi muito mais a comp da Pain aqui. Alistar com Zeri? Nossa, é tipo assim, bug vai no bot mesmo. Caralho, que porra, mano. Bom, guys. Primeiro jogo, Pain vem com pressão bot e tentar pegar primeiro os drakes. Deu certo. Pegaram pressão bot, pegaram os três primeiros drakes, depois perderam. Segundo jogo, a Pain muda completamente a ideia. Vai jogar no mid jungle top. Vai jogar no topside e o titã de scaling pra tentar carregar o late game. Vamos ver se agora dá certo. É uma play oposta, né? É outra coisa agora. É um fantasma ao longo do jogo. É bom pra essa corrida que Olaf vai ter. Ih, leitada. Leitada. Nossa. Leitada. Leitada. Nossa, por que o Dinkedo não upou o Charm ali? Gente, não era pra Charm. Mano, o T-Nose, ele escaralha tanto o Dinkedo que ele leita na frente da Torre com a Arya podendo pegar Charm. Podendo dar Charm, é. Mano, o 2x. Roubou parte de flash. Ah, desviou bem. Opa, engage no titã. É isso aí, só defendendo, né? Só fica defendendo só. Ficou bom, ficou bom pra PEN esse trade. Toma. Flashou. Poxa, o Kuri não precisa flashar não. Não precisa flashar, não tinha mais cooldown, né? Ele tinha estourado a marca. Nossa, se o Red Bat acerta o E. Nossa, tá pegado isso, guys. É, tá bom pra PEN. O titã, ele não peida, filho. Cara, aqui é tipo assim, Dinkedo, vem. Vem, Dinkedo, vem. Tá level 6, mano. Vem descendo. Alguém dá a bote, mano. Mano, vem, vem, Dinkedo, vem. Ele tá sem mana, ele tá sem mana. É o Dinkedo da Semana. Nossa, isso que o Chinon está fazendo é muito bom, porque o melhor jeito de destacar poeira estelar do Aurelion é completando essa rotação que o Q do Aurelion faz em Champions, sabe? Você ganha três stacks. Ih, pegou. Aí, ó, matou. Pronto, é isso aí é o jogo. É isso aí. Olha, o Carioca consegue ser liberado. Vai trocar um por um, não sei se era o ideal, mas é isso aí. Atitude, pelo menos, não correta, né? É mais ou menos isso aí, guys. A ideia é essa daí. Ari mais Vai, o Midlane, a Vai pegou level 6, o Midlane do outro time está automaticamente morto. Esse é o meta. Mas trocar um por um não ficou tão bom assim. E a Kill ainda ficou para a Vai e nem ficou para o Dinkedo. O Tim, pelo menos, perdeu o Flash também, né? Então, isso a próxima planeta vai poder ser vídeo de novo. Ele pode morrer de novo. Exato. Rillai comprada. Rillai aí dá uma embaçada, né? É, ficou muito chato essa Rillai. Ele não deu muito stack para ele para chegar ao Março, não, guys. Eita! Oh! Eu acho que não mata, não mata. Que isso? Que isso? Que isso? Caramba! O Robinho morreu. Olha o Carioca. Ih! De cara! De frente com o Gabi. O Robinho vai chegar para compensar. O Robô está com nada de vida e ele vai ser eliminado. Ok, isso é muito bom. Fechou de cara com a Vai. De cara. Ih! Olha o Midlane, olha o Midlane. Sem flash o Tim. Morreu, 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 morreu. Nossa, é bom ult. Guys. Não. Saiu vivo! Não. Não é possível. Não. Foi. Ah, o Croc vai então. O Croc pagou a conta. Mas era tão bom o kill, hein, mano. Caralho, parece que dá tudo certo, né, mano? Pro Tinou, velho? Que porra é essa, mano? Acho que isso aqui é um a um. Tá muito bom pra Pain. Um a um é hype. Não é pior que pode ser. Oh! Oh, o Isaac! Ih! Tá sem flash! Matou, matou. Oh! Oh, eu acho que o Tim vai ter o Márcio agora, hein? Se ele estacar bem na Wave ali. Oh, Robins! Mano, o Robins tá brincando com o perigo, guys! O Robins vai ficar ali. Ele não quer dar base. Ele não quer dar base. Ele não quer dar base. Ele vai ficar... Oh, o Tim vai guivar o Drake fazer play top. Talvez ele... Não é possível. Não, o Wiser não vai tomar isso. Não é possível. Oh, o Márcio, estacado. Talvez ele vai tomar. Alerta de Márcio. Ué, ninguém tá avisando ele? Ele tá sem ulti! Ele tá sem ulti! Ele tá sem ulti! Ele não tem R! Ele não tem R! Ele não tem R! Peraí! Como? Tem quatro pessoas da PEN batendo no dragão, ninguém avisa! O Wiser tá aí, top! Alma Hextech, ok. God para PEN. Isso daí, Alma Hextech dá uma melhorada, um upgrade. Cara! Eu prefiro esse novo, mano. Titã tá forte e essa fight aqui é melhor pra PEN games, viu? RedBert sem flash. Melhor pra PEN, pô. Titã que vale mais do que a Kai. Só engage e morreu o RedBert. E morreu o RedBert, perdeu o Aftershock. Gente! Tiqueta matou, tiqueta matou. Tiqueta matou. Meu Deus, vai ter salsinha. Ué, olha o R! Olha o R! Olha o R! Olha o R! Bom charme do G! Olha o Márcio! Ele tá calma! Caiu! 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 Caralho! Charbon God, viu, guys? Charbon God. Tem um ult... Tem um ult, que é o ult normal. E tem um Márcio, que é aquela limpada. RedBert, que que você tá fazendo aí, meu filho? Morreu, 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 morreu. Ragnarok, um abraço. Ih! Mas calma aí, ô, o Waze. Não preciso tá aqui não, pai. É. Eu acho que não precisava também. Guys! Guys! É um a um, viu? Guys, é um a um, hein? Um a um, hein? Um a um. Tá cheirando, tá cheirando a pen game. A pen game está viva na série. Hum, alma boa. Não sei se vocês comentaram já, mas é Hextech. Alma boa, Hextech. Mano, é exatamente por causa da alma que eu tô falando que o jogo tá perfeito pra pen. E vai ter a faixa do jogo, tá? A Laude não gosta de ficar na situação de alma contra o time. Vai vir lutar o terceiro Drake. Repeteco do último jogo. Hum, Tino sem Márcio, mas tem dois itens. Ó. Um, forçou o ult do Olaf. Mas vão pegar e vão sair. Vão pegar o Drake. Vão pegar o Drake. Vão pegar o Drake. Vão pegar o Drake, mano. Tinoza ainda tem ult. Tinoza ainda tem ult. Tinoza ainda tem ult. Titã pego. Titã pego. Meu Deus. A Laude vai limpar a fight? Não é possível. Vai dar Laude. Deu Laude. Deu Laude. Deu Laude. Deu Laude. É que sabe o que foi especificamente aqui? Hã. O Tim é muito bom, tá? Eles anularam o Olaf, tá ligado? Tipo, eles... Ao invés de engajar e combitar no Drake, eles engajaram no Olaf primeiro. O Olaf ficou fora da fight. O Olaf sem ult, Ghost é menos um, entendeu? Tipo assim, o pica do Tim é que... Nossa. Que isso, Redman. Puta que louca. E o Titã ainda mandou um emojizinho do Jinkedo, tá ligado? God, velho. Mandou um emojizinho do Jinkedo. Meu Deus, Titã! Tá sem ele, tá sem ele. Tá sem ele, tá sem ele. Deu joinha muito cedo, mano. Carinha dele. É Baron não, né? É Baron? É Baron, tem Márcio. É bagunça, Baron, é bagunça. Ué... Tá, sem ulti do Maokai. Beleza. Troca de objetivos. Troca de objetivos. Troca de objetivos. Hum, esse Choker é ruim pra pensar. Sai daí, Ben. O Titã tá trolando. Sai daí, Ben Game. Fight do jogo, guys. Fight do game, guys. Quem ganhar aqui ganhou o jogo? Vamos ver. O Tinoz é amigo. O Tinoz não usou ele. O Titã! Calma, Titã! Red Bat do Niguez. Tá ruim. Roubou no Flank. Roubou no Flank. O Cury tá morrendo. Chegou o Jinkedo no Flank. O Tinoz morreu, guys. Morreu. Morreu. Agora só o Lut. O Wiser limpa. O Wiser limpa. Ele mata o Lut. Ih, o Wiser, o Wiser. F-Lut, guys. F-Lut. Ih, F-Lut. O Wiser limpou todo mundo, mano. GG, Ben. É uma U. Mano, vai ser alma. GG, Ben. GG, Ben. É uma U. Alma, Ben, guys. Que jogão legal. Jogão. 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 O Lut jogou muito essa face, tá? Ele tentou muito, velho. Pra caralho. Ô, o Team trollou, tá? A Pain conseguiu forçar um erro do Tinoz, finalmente. Uhum. Vocês estão torcendo pra Pain? Tamo, guys. Até a Pain ganhar um jogo. A gente só quer que não seja 3x0, tá ligado? Até a Pain ganhar um jogo, não vai estar torcendo pra Pain. Depois que a Pain ganhar um jogo... Peremos uma série. É. Ó, o Croc tem um Croc. O Croc foi pego. O Croc no meio do... O Croc! O Croc! O Croc! Eu partiu na Pinha! Já é, já é. Barão, é barão. E se ela vier, só virá-lo, sai e ganha. Vamos ver o Redfin. É. O Tinoz não tem Márcio de novo, hein. Não tem Márcio. Tp do robô... O Croc não tá bem nessa série, hein, guys. O Croc não tá bem nessa série, hein, guys. O Croc não tá bem nessa série, hein, guys. O Croc não tá bem nessa série, hein, guys. O Croc não tá bem nessa série, hein, guys. Largaram o Baron. Não, não, não. Que virada é essa, pô? Aqui ficou... Aqui ficou legal pra... Ah, viu todo mundo, velho. Mas o Tino... Cara, o Tino tinha ulti em 5 ali, não quis. É, mas barou o Baron, né? Parou o Baron. Parou o Baron, né? É que tá bom, tá bom. Mas dá pra a Pain ter feito o Baron ali, cês sabem. É, a Pain tinha que ter extraído mais. O Cure, ele trollou em tomar esse pick-offzinho dele. Ih, startou o Baron a Pain. Legal, legal. Eles têm um plano. Eles querem forçar briga, eles querem forçar briga. Ah, sem ulti do Aurelion, sem ulti do Aurelion. Sem ulti do Aurelion e o Wiser tem Gol pra dar pentakill. Mas o Croc rouba, o Croc rouba. Tá no rouba não, ali está. Não, não, não. O Wiser vai dar pentakill, o Wiser. Mas Ruth pega, Ruth pega. O Wiser machucou todo mundo, filho. O Tim tá frio, o Tim tá frio. O Tinouse tá frio. O Tinouse tá frio. O Wiser. O Olaf morreu, Olaf morreu. A Penha, a Penha, a Penha, a Penha. Eu penso, Pen. Triple kill do Titã. O Titã está chocando o mundo. E não, ovo. O Titã está chocando o mundo. Ah, cara. Mano, eu vou falar pra tu que o Tinouse é doido. O Tim para isso aqui, hein O Tim para isso aqui Ele vai ter ult, ele vai ter ult O T-Nose para, guys Ele tem flash, ele para Ele é doido, ele não liga Ele não é doido Ele tem flash, ele tem flash Guys, guys, não dá para dar Parou, parou, parou Sabe muito, sabe muito Mas o Croc, ele não está na série ainda, hein, guys Sim, o Croc não encaixou ainda O Croc é bem esquisitado, papo reto Oh, o Carioca Ah, o T-Nose Olha o Márcio Apen ainda vence 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 O Titã está a chocar o mundo Oh, aqui deu pain, guys Não tem como Eles erraram absolutamente tudo E ainda venceram o Team Fight Sim, sim, sim Oh, o Kuri ali Vanias do Tim está voltando Mas ainda não está up O Croc nem passou a esperar para roubar, né É muita vantagem para a Pain É muita vantagem Engajaram o Malcai Engajaram o Malcai já mataram Oh, eu estou sem zero Está molinho, está bondinho Acabou, 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 acabou O Tim está leitando Olha o Wiser Olha o Wiser Nossa Mano, o Lute Tá bom, acabou É Gigi, Gigi, Gigi Gigi, Gigi Gigi, Gigi, Gigi Guys, palmas Vamos ter uma série, rapaziada Vamos embora Vamos embora Vamos embora Olha o Croc, olha o Croc, olha o Croc Tiltadinho, hein Tiltadinho, olha o Croc Pô, não é Gigi não Será? Não é Gigi Mas é ancião, é Gigi É bafo, é bafo, é bafo Vai ter barão de novo É brincadeira Titã tem um item inteiro na frente do Root, guys E ele tem GA Não tem como aprender dessa fight, guys Não tem como Eu não queria levantar essa possibilidade Mas e se a Laude vencer essa fight e dar GG mid? É impossível Aí a desband não vem É impossível, né? É Nem entra pro terceiro jogo Se isso acontecer, nem entra pro terceiro jogo Mas não vai acontecer Aí, ó Calma, Robo Calma, meu dog Já sumiu Sumiu Ele desapareceu Nossa, você tá roubado O cara é Gigi Gigi, 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 acabou Mais uma vez Que o Croc Sobrou Um Root Sobrou Guys, temos uma série, guys Que jogou Finalmente Finalmente Olha Triple kill do Titã Doze barra três O Titã está a chocar o mundo De sério que eu era lunático Temos uma série Temos uma série Temos uma série E MPP aqui, guys E o Croc Irreconhecível Irreconhecível Viu? No primeiro jogo Não precisaram tanto dele Mas ele performou abaixo Nesse daqui Não foi nem abaixo Foi nível Samara No fundo do poço Tá ligado? Eu gostei do Wiser, Gold Gostei do Wiser Gostei Ou do Wiser Ou do Wiser Ou do Carioca pra mim É, eu gostei muito do Carioca Acho que rolou Django Diff, não? Esse game Rolou um Django Diff Abisminho Rolou, rolou abismo Django Gap Não só nesse Até no primeiro O Croc ganhou Mas o Carioca jogou melhor Olha lá Mano, que série, guys Temos uma série, mano Que coisa linda E eu vou falar Acabei de postar no Twitter A PEN tá jogando Os melhores jogos Da vida deles Contra a Loud Tipo, não é brincadeira Mano, a PEN tá jogando A PEN tá jogando game Perdeu o primeiro jogo Perdeu Mas também botou vantagem Ganhou a Healy Game Pegou três Drake's Tá ligado? Melhores jogos da vida da PEN Melhores jogos da vida da PEN Se a PEN ganhar aqui, Minerva Tu mostra? Porque tá muito cantado Sabe? Sim, eu mostro A PEN ganhando essa série Eu literalmente abaixo as calças E mostro o meu Numa boa Aí, ó Crack do jogo Crack do jogo A galera votou Crack do jogo É quem, guys O Aizé Não é isso? Realmente ele é forte Foi O Aizé é crack do jogo Menção Rosa Titã Ou não? Ah, mano Será que não é o Carioca não, véi? Carioca jogou não Os dois jogaram muito O Aizé mereceu muito Nas fights, cara Muito O Aizé foi clutch pra mim Cara, e assim Vai doer o que eu vou dizer agora, tá? Vai doer muito Vai soar até estranho Mas o Dinkedo jogou muito bem também Nesse jogo diário Tipo Ele não foi além do que ele pode ser Ele não carregou Ele não deu um V9 Ele não foi carry Mas é Exatamente isso Até pra elogiar o Minerva Xinga Não, mas é a true Mas ele mandou bem Ele mandou bem Pra mim, ó MVP, o Aizé E a imensão Rosa O resto do time Uma jogabilidade insana da PEN Game Pra mim, a PEN tá fazendo Seus melhores jogos Na história contra a Loud Os melhores da história Não tão sentindo, mano Não tão sentindo Tão fazendo play Tão dando engage Tão dando pick-off Tão fazendo todos os dragões na série Eles tão fazendo todos os drakes Boa mentalidade, né? Tá PEN Mentalidade boa E o Carioca aplicando o gap Carioca aplicando o gap Ao vivo Vai de Aferles e Lulu agora Na verdade tem muita coisa O PEN ainda pra jogar Não, mas geralmente Resposta de Luciano É minha fé do Lulu, mano É Mas vocês acham que E aí pegou a VAI, mano Eu acho que a VAI é a chave Será que o time pega a Ari aqui Contra a VAI? Eu acho que é o mais inteligente Aqui é Nami Ari Nami Ari Rek'Sai Rek'Sai Gostei Legal, legal Gostei Gostei, gostei Ficou muito bom Existe algum counter desse boneco Pra botar o Jax na jungle E aí pegar um boneco top Pra counter a Rek'Sai? Counter não, baiano Mas tem bonecos que escalam junto Tipo, o Atrox que a gente viu ontem Foi uma boa resposta na série Que a gente assistiu Porque ele escalou legal E a Rek'Sai não consegue forçar ele E o Vayne? Vayne, Vayne, né? Gás, pra quem não viu a série de hoje Pra quem não viu a série de hoje O robô não tem medo O robô tem medo Pra quem não viu a série de hoje da SKT O Zeus pegou umas Vayne top Mano, é brincadeira o que ele fez É brincadeira Foi contra cacete Foi contra cacete Só a oreninha mesmo Só a oreninha mesmo Não, adeus Meu Deus, ele está ameaçando Ele está ameaçando, gás Pega a Oriana, dog Karma, não Karma, não Vai faltar dano Vai faltar dano Vai faltar dano Não, não Dois piu Dois piu Dois piu Karma e Lulu Se o Titã não ficar imenso Eles perderam o jogo É literalmente isso É literalmente isso Se o Titã ficar forte Aí eles tem o jogo Se o Titã ficar fraco Acabou Porque eles não vão ter dano Rek'Sai não compensa dano Karma dá um dano ok Mas não é um DPS Um Hyper Carry Fala legal, Vayne Oriana não é um bom pick Contra a Vayne Na lane phase Cara, acho que é 50 e 50 É, acho que os dois Que eu puxei e ninguém morre É, os dois farm igual Acho que é de boa O Vayne tem uma vantagenzinha De range ali Provavelmente em algumas trades Mas não vai matar ela também Né, mano Olha, mano Eita, volta legal Voltou Voltou Temos uma lane Aqui é o seguinte, hein O Titã trocando de arma pra azul aqui Ele já troca É, aqui É Fight Media, Fight Media Jungle Ih, roubou aronguejo Mano, de verdade, guys Eu conheço o Croc De tanto que eu assisti Todos os vlogs da Loud De novo Ele tinha usado já Eu acho que ele errou Ele tinha usado Ô, o Carioca invadindo, guys A Pain não tá tomando conhecimento Roubou O cara tá roubou Acabou, acabou, acabou A Pain não tá tomando conhecimento Da Loud Uh Flesh aí Calma, calma Proc Tomando um app Meu Deus, é dive, guys É dive, guys É jogos mortais Gostrum a ultrasséries Nice A Pain Atropelo da Pain O que que aconteceu? Gente,тê-los se movimentando antes Vai Tiquido Vai Tiquido To erstmal A Pain tá dando Proc E sinalar E isso nunca aconteceu, mano Calma aí, Dingk Calma aí, fica aí, pô Meu Deus, o Croc vai Dingkass También Tight Tulum Ebit DB Nosso Roach é louco Meu Deus Cara Não sabe se ele ainda tava Mudando Tinha um troque todo duro. Meu Deus, o Root pode ter tiltado. Ele perdeu muito a WaveBot. Desculpa, mas se o Ginkedo não dá recal ali, era 3x0 pra PEN, de boaça. Era mesmo o recal que ele deu. De boaça pra PEN. Mas ainda saiu barato, saiu barato, saiu bom, saiu bom, mano. Tintã pegou o Fush Blunt, ficou muito bom pra ele, velho. Muito bom pra ele. O que é isso? O Ginkedo tem essa carma, viu? Ginkedo dando gapzinho no midi. Nossa! Ih, vai morrer o Tintã sem flash, não é eu? Tá sem flash igual eu? Solado! Solado! Solado, mamãe! Onde vocês estavam quando o Ginkedo somou o T-Nows da Midi Lane? Eu estava no Ilha das Lendas. Presente. Mano, eu não... Guys, eu tô falando que tá ficando estranho, eu tô falando, mano. Tá ficando esquisito, guys. A PEN vai quebrar toda a zica, mano. Vai quebrando toda a zica, velho. Isso é NFT. Se o Ruptor existisse ainda, né, Maylin? É. Olha o Ginkedo, olha o Ginkedo, olha o Ginkedo. Ih, gente. É a PEN da Laude pra cima da Laude. Mentira, é só dar um poke. É só dar um poke que o Ayrn e o Zaraout. As coisas se inverteram, guys. Garante o abate. Aqui foi. Não precisava do T-Nows. Ah, é o T-S-V-D. Ah, barreira! Ele é abatido aí de... Ô, ele meteu o louco, ele comprou essa Play 1v2. Ele quis brilhar demais o Titã, não precisava, hein. Meu Deus. Ô, ô, ô. O Kroki do Carioca? Penta do Carioca, penta do Carioca. Penta do Carioca. Triple, triple. Olha o Kroki, olha o Kroki, olha o Kroki, a cara dele, olha o Tinha, maladíssimo. Tinta bruto, tinta bruto, tinta bruto, tinta bruto. Pô, aqui foi, guys. Acabou, tá bom, tá bom. Guys, 3 mil de gold em 10 minutos, mano. O que que tá acontecendo, mano? A PEN está chocando o mundo ao vivo. É muito ignorante, né, mano? Ô, eles falam. O Rek'Sai é muito forte, pô. Ó, o Drevi. É free, não tem como fightar esse Drake. Pô, se bem que o Titãs, o Titãs tá sem item, cara. Guys, vai ter luta, luta do jogo, luta do jogo, luta do jogo, luta do jogo. Tudo na mão do Kroki. O Kroki rouba, o Kroki rouba fácil. Kroki. Não rouba. Esse Kroki não, cara. Morreu, morreu. Esse Kroki não, esse Kroki não, guys, esquece. Guys, o Kroki, eu conheço, meu pai, eu já falei. Ele tá churrascado. Esqueça o Kroki nessa série, viu? Vai tomando esse dano. Ih, gastou o ult e roubou. Rek'Sai vai curar tudo. É só cozinhar, é só cozinhar. Pô, mas não dá pra deixar ter um mid também, não, pô. Pode. Que isso, mano? Então, deixou. Gastou o RK na wave de inkedo, caiu o mid. Mas e o Drake agora? Faz isso no jogo, faz isso no jogo, faz isso no jogo, faz isso no jogo. A Laude não pode lutar, não, mano. Eles vão perder. Não, o ai roubou. Roubou, roubou, roubou. Roubou, roubou, roubou. Roubou e salveu de graça. Nossa, olha o tanto aqui. Ai. Quem era roubendo? Calma, o caroca foi pra longe. Sem chance, o RK se matou. O RK saiu e mortou o X1. Guys, apontou o remit, dragão e morreu. Isso aí, naquele dia. Olha só. Pô, que desastre, que desastre, meu Deus. O que o RK fez foi muito, muito troll. Eu não gosto do RK de tanque, é bizarro. Mano, ele usou o túnel e foi dar chase no Jax, ele de tanque. Tipo, ele não precisa. Se ele fica com o titã e ele fica dentro do W dele, embaixo da terra, era muito melhor. Mas, ó, tem que achar esse in-sec. Bom in-sec. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Caralho. Uh, flash do titã. Forçou o flash do titã, só que o tinta me gostou. Não é muito roubado. Ó o invade, mano. Ih. Voltou legal. Opa. Será que a equipe da Pemba ia querer culitar? Pegou, a gente tá saindo o flash. Ai, o RK errou, hein. Ai, o Hobbs entrou na becquete. Tita sem flash. Tita sem flash morreu. Morreu. O Wiser flashou. Baron da Lava. Que isso? Que cura é essa? Que isso, o boneco curou 1.800. Ó, o Jinkedo para esse Baron, tá? Com o BTP. Ele para esse Baron. Ele para esse Baron, guys. O Wiser joga também, mano. Bate na Wiser pra se curar, Wiser. O Troc tá quase morto. Baiano, Baiano, fala a frase, Baiano. Fala a frase agora. Penta kill do Jinkedo. Jinkedo! 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 Jinkedo de atordoamento, vem pra cobrar, ele vai saindo na velocidade, vai ser cobrado, eliminado. Que não, tem pouco time dele, cara. Ali no red. Olha o Titor, ele não pula. Parou o Baron. Avisamos que ele pararia o Baron. Avisamos que ele pararia o Baron. Não, é, não. Parou o Baron. Parou o Baron. Era isso que eu queria dizer. Presente. Não. Tá pago, tá pago, tá pago. Presente, presente. Não, calma, eu vou me defender. Caso a Laude fosse fazer o Baron, era a penta kill do Jinkedo. Mas ele parou, então deu certo, ué. É. Gente, o Root que pegou o neutralizado no Jinkedo, tá? Puta vida. Jinkedo sobrou a pinga, isso. Foi o Lucian, de 250, mano. E o Tinoz pegou no Titã. Meu Deus, mano. Nesse momento, gás, 175 mil pessoas no Ilha das Lendas. Puta que... Caralho. Caralho, o Carioca tomou muito dano de nada. Ele vai parar Laude. Isso aqui tomou muito poke. Calma. Tem Guivou. Guivou? Perdão. Guivou. Não, não, vai ter muita. Vai ter luta. Polk do Jinkedo, polk do Jinkedo entrou. Carioca se curando ali no Grom. Presta atenção, mas já foi. Pode tentar finalizar. Ele vai roubar. Não roubou. Vai, ulti do Redbird. Croc tem flash, gás. Ele vai? Não, não, não. O Wiser. Ah, o Wiser entrou? Que isso, Wiser? É imortal. Nossa, que multiboto de Carioca. O Carioca vai morrer. Fogou. Guys, não tem como jogar. Ticã! E aí, o Jinkedo aqui. Ticã, 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 Ticã batendo. E ainda se estende. Agora o Wiser não vai aguentar. É baro pra laude. O Ticã ficou com flash. Ticã gastou o flash. É, baro, é baro. Pô, mas é de verdade. Essa Rek'Sai aí, ela precisa ser revista, mano. Pelo amor de Deus. Precisa apresentar. Muito roubado. Não, calma, guys, calma. Eu preciso falar uma coisa, mano. O Titã, ele emocionou demais ali, guys, não? Tava bom pra eles. Tava ok, né? Não tava bom, mas tava ok. Pelo menos não ia tomar o barão. Se o Titã tá vivo, não tem barão. Aí ele morre e dá o barão pro outro time. Os torcedores estão pedindo pra você zicar a Laude agora, Gold. Ó, isso daí é bom. Meu Deus, fight no jogo, fight no jogo. Impossível a Laude perder essa fight aqui, guys. Impossível, impossível. Vamos ver agora, vamos ver agora. Você zica mesmo. A Laude já perdeu uma sorte de vida por ele segura no Laude. Titã caiu na bolha, Titã. Titã tomou em segue, mas ele vai matar todo mundo. O que o Wiser também tá de pé? É crucial que ele possa bater, mas o Titã vai chocar o mundo. Um flash ofensivo, agressivo e dá em nível 10. Ô, 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 ô. Um V9, papo reto. Puta que barulho, ó, bó. Caralho, caralho, caralho. Eu vou dizer, essa fight aqui, ela só foi close. Porque o robô trollou e ficou tirando o X-Zu com a Hexai ao invés de matar o Wiser. Tá ligado? Porque o Wiser chegou e deu um hit em casa. Mil, 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 mil. GG, pide. É, não, é inibe, é inibe, é inibe. Guys, eu falei, não é zika, não, guys. Não é zika, guys. É, não sou eu que tô jogando, não, mano. Sou eu que tô lutando o cara de Nami ali, de vai. Não sou, guys. Não é o Gault. Não é o Gault. Tu não joga mais, Gault. Tu não joga mais. Eu não jogo mais, galera. Aqui foi top abismo, mano. A função do Wiser, ela é tão fácil. Meu Deus! Foi no Jax? Foi no Jax? Ninguém viu o Jax. O Jax tem esteira aqui. O Jax tem esteira aqui. O Titã tá frio, o Titã tá frio. O Titã errou a última, hein? Carioca ficou louco. O Wiser, ele não tem essa. Ele não tem, ele não tem. O Wiser! Bolha! Não morra. Mano, e aí, véi? Ah, vai só terminar. O Diogo tá morto, tem que givar. O Carioca tá morto. E se o Dinkedo roubar? Foi embora. Foi embora. Aí você mostra o... Fiofó. Tá ligado? 20 segundos para a alma, guys. Lembrando, essa alma é muito boa pros dois times. Meu Deus, roubou, pegou o Titã. Cabou, cabou, cabou. Cabou, cabou. Top abismo, top abismo, top abismo, guys. Top abismo. Caiu o primeiro, caiu o segundo. Vai, caiu o Carioca. Dinkedo sendo caçado. É o Robson. Pobre abismo. E aqui o jogo vai acabar. Acabou, é só da GG20. Tem barulho. Oh, de verdade, guys. Essa é uma partida que não tinha com a PMPD, tá? É, isso é verdade. Isso é verdade. Não tinha. Não tinha, não tinha. Cara, o Carioca, ele tá mandando muito bem nos early games. Só que no mid game, ele é muito afobado, véi. Pra tomar decisão, pra dar engage. Mas, mano, eu não culpo ele, papo reto. Porque eu ficaria maluco também. E acredito que você irta em gold. O Marek sai que é tanque e não tá priorizando por isso. Não faz front? É. Tipo assim, o que a Vai faz? É, Vai granada, mete o outro. É que, é, eu não sei, mano, tipo... Olha a torcida xingando, a torcida xingando, ó. Ah, não, tá falando vamo, Dinkedo. Vamo, Dinkedo. Tá apoiando, tá apoiando, tá apoiando. Tá apoiando, tá apoiando. Apoiando pra caralho o guerreiro ali, mano. Vamo, Dinkedo, vamo, Dinkedo. Vamo, Dinkedo. Vamo, dá pra botar até ele pra jogar. Pô, tem que xingar loud, xingar loud aí, ô, torcedor. Acho que a Wright não deixa, acho que a Wright não deixa. A gente vai te ver se foi no banheiro. Mas como que não deixa? Quando eu jogava, me xingava todo dia? Agora não pode mais? É, os caras tão aliviando, Gold. Tão aliviando. Pô, era literalmente Ranger não sei o quê, Ranger vagabundo, aposenta Ranger. Tão aliviando pros caras, tão aliviando pros caras. Mas vamos deixar clara uma coisa aqui, vamos deixar clara uma coisa. A Penn tá jogando bem, o Gold falou. O early game da Penn tá bom, mas tá faltando dedo na Team Fight. Perderam aqui no dedo gap. Esse jogo foi top abisminho. Top abisminho, top abisminho. Pode, é dedo também, mas eu acho que tem jogadores ali no meio da Fight, antes da Fight, não sabem o que tem que fazer na Team Fight, mano. Não sabem, não sabem. O que é perturbador. Cara, é bizarro. Você joga Ló há 10 anos. Você bate o seu pique contra o pique dos caras, você fala, mano, ó, eu vou guardar minha skill pra parar isso aqui. Eu vou guardar minha ult pra fazer isso aqui. É tipo, é o básico. E eu vou dizer mais, não apenas o Weiser. A gente falou do Weiser, guys, mas o Dinkedo, de Karma, não ficou perto do Titã em nenhuma faixa da partida. Nenhuma. Cara, se a gente for parar pra pensar, Baiano, eles tinham o tipo de composição mais fácil pra executar possível. É Protect da The Carry, mano. Isso daqui existe, rapaziada. Desde as antigüidades do League of Legends, mano. Em 2013 já tinha esse tipo de composição, porra. É só ficar todo mundo junto, caralho. Era. Guys, não teve uma vez, pode voltar as fights aí. O Dinkedo, ele não tá jogando, não jogou próximo ao Titã, nunca. Sempre tava o Titã lá tentando fazer uma play, o Dinkedo lutando contra o Jax. O Dinkedo lutando contra o Lee Sin. O Dinkedo... O Weiser lá no bot. Mas, sendo honesto, Baiano, eu passo um paninho para o Dinkedo. Porque a Karma, ela pode só se posicionar para dar dano, tá ligado? O problema é mais a Rek'Sai. A Rek'Sai que possibilita o Titã bater e, principalmente, dar coque block no time inimigo. Porque Lee Sin pula, Jax pula e ela bloqueia esses dois e fácil demais, entendeu? Se o Dinkedo pega posicionamento e dá um RK em duas, três pessoas, eu acho que tá pago. Inacreditável. Body block. Inacreditável. Body block, body block. Meu Deus, Kalista, temos um jogo. Temos um jogo e temos um jogo. É Kalista, Nico, rapaziada... Temos um jogo. Todos aqui queremos cinco jogos, certo? Aqui a gente quer que eu peguei e me vence. Eu quero cinco jogos. Nossa, Bairdou. 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 E aqui tá passando N, tá? Aqui tá passando N. A N é ruim, contra o Aurélio. E aí? E a N do Tim? Será que é? Vamos ver. Acho que ainda tem o Ruei, cara. Tem Ruei, tem Ari, tem muita coisa. Oriana. Tem poucos bans no mid, mano. Mas eu não acho que Oriana é bom, não. Acho que Ari é ruim, não sei o Joane. Eu não gosto de Oriana e nem de Ari, mano. Eu acho que tem que ter mais dano nesse mid. Tem que ter um dano mesmo. Dano sustento. Ruei. Ruei, ok, ok. Ele tem DPS alto, mid, hit, game, tá ligado? Ruei dá dano, mano. Quando ele pega item. Mas, guys, eu amei a composição da Pain. Eu achei a composição deles muito completa e forte. É exatamente aquilo que a Pain é. O da Loud tá um pouco esquisito, não? Mas é sem engage a comp da Pain, hein, mano? Não sei, não, velho. Acho que a Pain não sabe jogar nesse estilo aí, não, velho. Peraí, o Carioca de Lissin tá sem o três dedo faltando? Como é que tá com o Lissin e tá sem engage? Não, Lissin engaja. Eu entendi o Golt, ele engaja. Mas não é um engage pica, tá ligado? Você consegue desviar. Não é igual a Vai, que aperta R e vai a minha conchestina. Pek. E o White, de novo. Com certeza, ele também não dava dano no Grompy pra facilitar os mais... É verdade. Bom endo, RedBert. Meu Deus, é dive no Wises. Será que dá tempo de pegar Mega? Saiu legal. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Lut, meu filho, Lut. Cara, tô sentindo falta do Carioca. Aí, RedBert! Ai, gastou o W. O Curry já gastou o W, guys. Uou! Titã! Titã! Eita! O Ult vai matar, não. Ele tem flash. Mano, se morrer, que acabou o jogo. Ele tá bom. Ele tá sem flash. Tinãos, Tinãos. O Curry tá sem W. Morreu os dois. Morreu os dois. Eita! Acabou. 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 É uma bot lane que precisa vencer, rapaziada. Eles precisam estar na frente. Literalmente acabou, véi. Mano, o Ruti, ele foi muito adúltero ali. Tipo assim, ele não flashou para matar o Titã exafobado. Ele ligou o E e ficou rebolando enquanto eles estavam dentro do Matinho. Ah, bem. Ganhando tempo para o Tim vir e usar o QGN e catar as duas kills. Morreu! Morreu! Ai, eu sou alado! Aí, virou bagunça, virou bagunça, virou bagunça. Passei, passei. Esse aqui virou passeio, véi. Passei. Ah, e o Rob deu tchauzinho ali ainda. E o Weiser bebe mais um bot. Outra vez que o Weiser morre, ele toma água? Sim. Sim, sim. Ele é o cara mais hidratado do mundo. Ele tá bem hidratado. Nossa, guys, ele acabou de dar TP e morreu. Ele tá sem TP e vai perder umas 5 waves no top. Ele já perdeu 3 barricadas já, Baila. Inacreditável, mano. Olha essa play. Agora, ó, o Curry tá soldado já. Foi muito cedo, Titã. Muito cedo, muito cedo. Muito cedo. E o Tinoso, ele tem esse Ruei? Eu não lembro do Ruei dele. Oxi. Muito. Ele é o Ruei. Ele é o Ruei. Muito. É, o cabelinho é igual, né? O Tim que ele é hétero bichinha, é que o Ruei é totalmente bichinha, né? Mas o Tim como hétero bichinha gosta do Ruei. Combina, tá ligado? O Ruei, ele tem sexualidade definida na história do League of Legends? Tem. Tem. O Ruei, ele é totalmente obcecado e apaixonado pelo Jim. E o Jim não tá nem aí para ele. Caraca. E por causa disso, que ele é um arco de vivos. Nossa, eu não sabia, não. Tem tensão entre eles. Caralho. Igual o Coyote e o Papaleguas. Gente, pelo amor de Deus, você olha para o Ruei e você tem dúvida dele ser gay, ele está estampado ali. Sou gay, procuro homens. Parece mesmo. Olha aquela imagem. Olha aquela fotinha ali, mano. Não é nem Fringes Owl, né, Minerva? Meu Deus, inglês do Carioca! Matou o Lute, Insec no Lute. Matou. Ou bem jogado. O Titã. O Titã tá fazendo aqui. Não sei. Temos um jogo, temos um jogo. Toma a plente do Tangente. Caralho, seis larvas, hein, mano, para a Laude. O que o robô vai fazer na Side é brincadeira. O que o Redbird vai fazer na Side. É. Ele também. A condição da Laude, apesar de ser no Tangente. De novo. O que você tá fazendo aí? Joga muito. Tá sem flash, tá morto. E morreu. Oh, oh, oh. Ele não morreu, mano. É inacreditável. Meu Deus, Cameraman. Ele não morreu, ele não morreu. O Cameraman gosta. Espera aí. O Carioca vai morrer também? Ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Acabou. Acabou. Virou o passeio. Virou o passeio. Virou o passeio. Virou o passeio, mano. Passeio. Rodeio. Passeio. Acabou, velho. Já virou o passeio. Na verdade. Pelo menos não é Perfect Game, mano. Mataram o único. Guys, o Wiser pode morrer pro robô aqui. O robô tá vindo no veneno atrás, ó. Tem Ghost. Ih, o Megadar tá morto. Tá morto. Tá morto. Nossa, caiu mid T2, cara. Caiu T2 mid. Olha o bot. Ô, produção. Olha o bot. Tinoz. Márcio. Tinoz morreu. Morreu, não. Ah, não. Tem tanquente. Tem tanquente. E o Wiser? Morreu, morreu, morreu. Croc vai matar ele. Mano, tá morto. Nossa, mas tipo, o Wiser tem 2 de QI, cara. Se o Olaf tá dando chase em você e você tem a porra de um teleporte, o que que você faz? Pus a merda do TP, mano. Essa é verdade. Aí tu, aí tu... Aí tu foi... Ele gastou, ele gastou flash. Tava tudo isso. Era só 2 de QI. Ele gastou flash e o ulti morreu. Ele poderia só ter dado ATP que ele não morria Na cara do Olaf 7x1 guys, polis Exatamente, se o NAR dá ATP Não é 7x1 e a gente sabe que o mundo conspira Pra essa merda Se ela joga lá ou ela fala, enche o rabo de flecha Aquela velhinha Robô, o que você tá fazendo aí meu filho Morreu É o Rob Mano, essa play é a definição De é o Rob Ele tá sozinho Ele tá sozinho no head inimigo Com o time dele inteiro no topside 1v5 O Eza, Eza não, né Perdão, o que o Bolognese Tem a dizer do Root com 54 almas Aos 20 minutos Quatro Ô Titã O Titã que é jogo, guys O Titã que é game Tem, troco, tem Nossa, olha o robô Olha o robô 1x1 Tá bom pra Pain Tá bom pra Pain Tá bom pra Pain Carioca tem flash shoot, Carioca Ah, errou em sec Eu acho que era a fight boa pra Pain Tinha que ter dado o Chaser Tinha que ter dado a win, mano Tava muito bom pra Pain Tava muito bom pra Pain Você fica desse um pra um Um pra um É muito ruim pra Pain, mano É Cara, a diferença é que, por exemplo Se a Law tivesse na situação da Pain Eles saberiam reconhecer essa situação Bota fé Sim, sim Que era do nada ali, né Ali era tentar dar ace E pegar o Baron Pra voltar no jogo, mano Baron? Ih, bom Baron Meu Deus, é a chance deles É a chance deles, guys Tudo ou nada, tudo ou nada Cury morreu Não, não doi nada Não doi nada É, pelo jeito é nada Eles tem Kalista, guys Eles tem Kalista Dá pra terminar, dá pra terminar É a única chance É a única chance deles Meu Deus Boa ult do Cury Nossa, que dano ruim Nossa, que dano ruim, mano Que dano ruim Aí, vão flipar o Baron Olha lá, o Dino Vou deixar resetar Vou deixar resetar Adultos demais Olha o mid entrando O mid vai levar o inib Os minion vai levar o inibidor No mid Porra, o Divert flash o quê? Não, 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 não Eu não sou o mid Meu Deus Meu Deus Vente do Robbs Vente do Robbs Oxe, o Redbird comeu ele de tudo Redbird, sua mula Eu nem sabia que ele comeu um Olaf, filho Eu nem sabia que ele comeu um Olaf, filho Eu nem sabia que dá pra comer um Olaf, filho Eu nem sabia que dá pra comer um Olaf, filho Redbird, sua hanta, cara E é GG mid GG mid de 24 minutos Eu não acredito que vai acabar assim, guys Você vai acabar o jogo? Vai acabar o jogo Vai, vai Seis larvas Seis larvas, guys Seis larvas Rodeio Volta aqui agora, mas ele sozinho pra defender isso é muito difícil. É, passeio, guys. Rodeio. É, passeio, passeio. Eu quero ver o Team Fobb dos Emoção, né, Voscos. E com essa, eu cravo para vocês. A Laude é a GFM brasileira. Eles vivem a dinastia, são os melhores times aqui, o melhor time. E é isso. Mais uma vez, parabéns, Laude. Nem gritaram. Olha lá, Nanitos, olha o Tino. Nanitos, Nanitos, mano. Já vi se fumeu muitas vezes. Mano, caralho, cara. Olha o clima, olha o clima. O Takeshi acabou de falar, guys. O robô pode parecer um prata contra todos os times do CBLOL, mas contra a Pain, o desgraçado joga com sangue no olho. Não joga, não? Joga. É outro game, mano. É pessoal, né? É pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal. Pessoal, soubesse da história por trás aí. É, é pessoal, é pessoal. Não é mais uma coisa profissional, tá ligado? Não é uma parada tipo, ah, hoje eu vou cumprir meu contrato com a Laude e vou jogar no CBLOL. Não é isso. Ele já acorda pensando, hoje eu vou ter que esmagar aqueles caras da Pain. Olha lá. Mano, que escuro. Ô Tim, pensa assim pra torcida. Falou pra torcida, pode fazer silêncio. Mandou fazer calar a boca? Aham. Mano. Mano. Olha a torcida, olha a torcida da Laude, mano. Ó, o Tino vai dar a entrevista, hein? Meu Deus, ele vai zoar muito. Ele vai zoar muito. Ele vai zoar muito. Ele vai zoar muito. Vou ter que fazer um push aqui, guys. Bom, pra quem achou que eu era lunático, que eu falei que o Titã ia chocar o mundo, toma aí agora. Fala dele. Olha aí, ó. Acabei de postar no Twitter, viu, Minerva? Pra tu não falar que eu sou um lunático, olha aí. Me chocou o ovo? Aí, ó. O Titã acaba de chocar o mundo. Aí. Olha aí. Ao vivo. Olha o Tim, vamos ouvir o Tim. Eu acho que ele vai ser respeitoso, hein? Para alcançar o BRTT, né? E ajudar o robô a passar também, né? Caralho, o Tim vai ser seis vezes campeão, já? O jogo de hoje é CMD5. Eu vou tentar falar mais alto aqui pra você me escutar também. Cara, eles vieram com uma mentalidade diferente, assim. Mas a impressão que eu fiquei, dos casters comentando aqui, é que vocês sabiam punir muito bem os erros da PEN. Falar bem a verdade, eles foram... Surpreendeu a gente. Eu acho que eles tiveram um irigame muito bom em todos os jogos. Olha aí, crua do... A gente colocou a gente em umas situações difíceis. Mas a gente mostrou que a gente sabe controlar o jogo também. A gente sabe ganhar o jogo em diversas situações. e a gente mostrou isso hoje, então... Mais uma vez, né? Vinho, vinho. Inclusive, não sei se você sabe dessa informação, mas no último Insight The Rift da PEN, o Titã falou que ele ia mostrar... Olha! Como combater o early game de vocês, como ele fazia na Red. Ele ia mostrar isso pra PEN. Mostramos hoje, hoje cedo. Mas nunca ganhou na Red também, né? Então não muda muito. Ai, é foda, mano. Virou bagulho. Quem você acha que vai estar na final com vocês? PEN Gaming. Outra coisa que eu quero saber, você falou quando a gente estava conversando essa semana... Os caras estão torcendo pela PEN, guys. Que eles ganhassem o joguinho pra você hypar esse confronto. Você ficou hypado hoje? Ah, não muito, mas foi mais divertido, pra falar a verdade. Eu acho que foi o que eu falei. Surpreenderam a gente, de certa forma, de como eles jogaram. Então tirou a gente um pouco da zona de conforto ali, sendo bem sincero. Mas você ainda acha que o problema é no topside? Vocês sempre falam isso, que o problema não está no botside, e sim no topside. Olha! É, o botside eu acho que foi o que mudou a dinâmica dessa série. Então foi uma boa adição, mas o topside continuou mesmo. E foi isso. Bom, pra gente encerrar aqui, o que você acha que aconteceu aí naquele segundo jogo, que foi o jogo que vocês perderam, que inclusive eles estavam bem dominantes no ano de ligueiro. Que dureza! Eu acho que era bem difícil a gente construir alguma coisa. Eu acho que a gente foi meio apático também, mas o time deles era só apertar R, vai, Ari, não tinha como errar, eles davam hard engage em mim, no Urt, a gente morria. Então estava muito difícil, estava muito difícil mesmo. Vai, Ari, muito forte, a gente falou. O Tinha é muito deboche, né? Então teremos o Ald na nossa grande final aqui do primeiro split de 2024. Ele é rancoroso, o Tinha. É muito rancoroso, ele não esqueceu ainda. Ele fala debochar mesmo, tá ligado? Inacreditável, guys. O Tinoz fala mais uma vez que ele está aí torcendo, né? Que ele espera a Pain Game na final. Virou brincadeira já, virou brincadeira. Você vê que o cara já não liga muito quando ele fala que ele está esperando a Pain na final, que ele quer pegar a Pain para poder ganhar de novo. Até 20 de abril, a Laude não vai ter um esculacho. Baiano, mas isso não vai acontecer. Por quê? Não vai ter uma final de Pain e Laude, porque a Red vence contra a Cade e vence contra a Pain. E vai para a final contra a Laude. Pode falar o que for, guys. Pode falar o que for. Eu não consigo xingar a Pain, sabe por quê? Porque a Pain está jogando bem, velho. A Pain está jogando bem. e pela primeira vez eles fazem algo que não é o óbvio contra a Laude. Mas não tem como. A Laude é uma seleção. É uma seleção. A Pain não é ruim. Eles são bons. Acontece que a Laude é 10 vezes melhor. Isso que é o foda. Isso que é o foda. Mas em nível individual, desculpa, Baiano, não concordo muito. É tipo, o que eles erraram e conceitos básicos e medíocres de League of Legends, hoje a Pain não está escrito. Mas aí é coisa de team fight, de mecânica, você fala, né? É, é, é. Mas que, tipo assim, é muita parte do jogo, ainda mais aqui, né? Na nossa região. É muito impactante, tá ligado? Inacredital. Produção, bota os tweets na tela aí que eu tenho certeza que deve estar, o Twitter deve estar explodindo nesse exato momento. O Twitter deve estar explodindo nesse exato momento, mano. Continuando o que vocês estavam falando, então no próximo final... Titã, pelo amor de Deus. 34 mil e 600 posts com o nome Titã. Oh. Ah, mas... É o Mitas, vou dormir. 5 horas da tarde, o cara vai dormir pra não ter que ficar no Twitter agora, sendo escaralhado. Puta que pariu. O cara vai dormir 5 horas da tarde, mano. Inacreditável, guys. Inacreditável. Minervinha falou. Acaba o CBLOL aí. Minervinha falou. Acredita na Red, Keynes? Acredito. A Red... Eu vou dizer que a Red vai chocar o mundo, mas... Olha a Tali. A Tali é muito fofa. Eu diria que a Red vai chocar o mundo, mas... O mundo está comigo. A Red vai vencer contra a Cade, depois vai vencer contra a Pen, indo para a final contra a Lau. Olha lá. Vazam imagens exclusivas da sala de treinamento da Lau, de a Fórmula Secreta. Crise, ressuscitar em cima da Pen, ajudar a Pen a se classificar, vencer da Pen na final. Crise, ressuscitar em cima da Pen, ajudar a Pen a se classificar, vencer da Pen na final. É tudo um plano? É um plano, mano. Isso aí já está virando um roteiro, já o CBLOL é gravado. Esse curso foi bom. O CBLOL é gravado, guys. Lembrando, a Pen no finalzinho do campeonato quase não pega playoff. Foi a Laude que botou a Pen no playoff, não foi isso? É verdade. A Laude botou a Pen no playoff, mano. E agora está esperando a Pen na final mais uma vez para ter mais um título. inacreditável. Inacreditável.